E aí rapaziada boa tarde para nós Domingão estamos voltando para Campo Grande e você BR aí Fernandinha vai de S1000 vamos que vamos hein para partir lembrando que ela é esse mil aí tá no sorteio para quem quiser já vai aí embaixo clica no link garante o número seu da sorte apenas 399 participar participar certo daqui a alguns dias já vai ser o sorteio daqui um dia a gente já marca o sorteio né para quem pergunta quando vai ser o sorteio é que um dia a gente já vai marcar o sorteio dela porque já tá em 60 por cento assim finalizar 100 porcento não, ninguém vaijar o que? o que? portanto, ser o στο de uma estacionada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.